Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, coach Marrone. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre padrões negativos da nossa vida. Bom, eu não sei exatamente como está a sua vida hoje, não sei exatamente o que você quer da vida, mas algumas coisas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você não conquistou tudo o que você gostaria da sua vida ainda. Seja o corpo, seja o valor no banco, seja a sua carreira, seja a espiritualidade, alguma coisa você não conquistou ainda, né? Até porque senão você não estaria nem vendo esse vídeo de desenvolvimento humano. Bom, o que eu quero falar, qual é o assunto de hoje, é sobre padrões negativos. Ou padrões ruins, tá? Porque talvez não seja negativo. O que eu quero dizer? Imagina uma criança que ela é criada no meio de muito palavrão. As pessoas falam palavrão o tempo todo. Essa criança, no mínimo, ela vai achar normal falar palavrão. Talvez ela não fale, mas ela vai achar normal falar palavrão. Agora, imagina uma criança que foi criada em uma casa onde todo mundo usa droga. Essa criança vai achar normal usar drogas. Agora, imagine uma criança que foi criada, sei lá, em um lar onde nunca teve dinheiro. Essa criança não tem um padrão pra querer ter dinheiro. Pra ela é normal não ter dinheiro. Agora, ao contrário, imagine uma criança que foi criada em um lugar onde todo mundo é educado. Essa criança vai ser educada. Imagine agora uma criança que foi criada em um lugar onde todo mundo é saudável. Ela vai ser saudável. O que eu tô dizendo, na verdade? Tô dizendo que são padrões. Ou seja, a pessoa recebe um padrão e ela aceita ou não. Mas como eu não tenho uma versão diferente, isso acaba sendo afetado. Eu sei que existem alguns estudos que falam de dar nos primeiros meses pras crianças tipos diferentes de legumes. A mãe comer quando tá na barriga e tal. Coisas assim. Tudo isso tá ligado ao padrão. Tudo isso tá ligado ao padrão. Agora, vamos dizer que você não tem o corpo que você gostaria, tá? Você diz assim, cara, não consigo perder os 5 quilos que me faltam. Beleza. Começa a pensar no seu meio. Quantos dos seus amigos tem um corpo que você... Que eles acreditam que é o ideal? Quantos dos seus amigos tem um corpo que eles acreditam que são o ideal? Provavelmente nenhum. Agora pense. Quantos dos seus amigos lutam diariamente pra conquistar um corpo que eles realmente gostariam de ter? Provavelmente pouco, se você tá nessa vida de não ter perdido os quilos que você quer. Agora, vamos ver a área financeira. Vamos dizer que você hoje tenha 2 mil no banco só. E você diz, cara, não consigo juntar mais de 10 mil. Pegue seus amigos que você tem mais intimidade e veja quantos deles tem 10 mil no banco. Provavelmente quase nenhum. Vamos fazer isso na carreira. Ah, você é gerente, você não consegue virar diretor. Pegue seus amigos e veja a média do cargo deles. Provavelmente é o mesmo que o seu. O que eu tô falando? Tô falando que naturalmente nós buscamos aquilo que é igual pra nós porque é mais confortável. Tanto que se você for querer correr no sábado. Bah, cara, eu quero dar uma corridinha no sábado, mas eu não quero correr sozinho. Tu vai lembrar do quê? De alguém que corre. Agora imagina que tu quer comer uma pizza. Bah, eu preciso comer uma pizza no final de semana. O que eu faço? Tem um amigo meu lá que gosta de pizza. Eu vou chamar ele. Agora imagina que tu quer fazer uma besteira. Tu quer sair numa festa. Tu quer beber. Tu quer fumar. Sei lá. O que tu vai pensar? Bah, tem aquele meu amigo que sempre sai sozinho. Eu vou falar com ele. Ou seja, eu tô buscando o padrão que me recebe. Agora, e se você me falar, cara, mas eu quero perder os 5 quilos. Eu vou te dar uma dica. Não busque mais o padrão que tem esses 5 quilos a mais. Ah, mas eu quero ser diretor. Pare de buscar esse padrão das pessoas que são gerentes. Eu quero buscar esse... Sei lá, eu quero ter 20 mil no banco. Pare de buscar o padrão das pessoas que tem só 2 mil. O que eu tô falando? Na verdade é assim. Imagina que você entrou numa empresa. Você entrou numa empresa, você tá lá trabalhando. Você tem duas escolhas. Você se junta com aquelas pessoas que não trabalham e curtem o ambiente. Ou você se junta com as pessoas que trabalham e querem virar diretores da empresa. E aí você se junta com essas pessoas. Provavelmente o seu resultado vai ser igual a essas pessoas. Porque vocês vão se conectar. Se você não tem o mesmo resultado que eles, você vai sair daquele grupo. É natural. Então você virou gerente. Agora, novamente, você pode se misturar com aqueles gerentes, aquelas pessoas que não estão nem aí. Ou ficar com aqueles gerentes que estão prestes a virar diretor. E aí você vira diretor. Aí você vira diretor. Agora os seus amigos são pessoas que são diretores também? Ou são pessoas que não conseguiram nem ser gerentes? O que eu tô dizendo? Eu tô dizendo é que nós buscamos um padrão. Então assim, Marrone, mas eu preciso me livrar dos 5 quilos. Marrone, eu preciso ganhar 10 mil. Marrone, eu preciso ter 20 mil no banco. Marrone, eu preciso ter um casamento saudável. Então eu te dou uma dica. Só uma. Busque não se envolver com as pessoas que têm este mesmo padrão que você tem. Por quê? Por mais que você não queira fazer. Marrone, mas eles não influenciam. Mas seguinte, eu vou te dar um exemplo. Quando você tá comendo a sua batata doce com ovo lá, por exemplo, no seu grupo de alto nível, é normal pra eles isso. Cara, eu acho até que poderia ter mais batata ou menos batata. Ou seja, eles questionam sobre isso. Quando você tá num grupo que não faz dieta, não quer dizer que eles vão influenciar você a comer o que eles estão comendo. Mas você vai achar correto e errado. Você vai achar normal. Não, hoje eu posso botar um requeijãozinho aqui e tá tudo certo. É normal, porque tá muito acima da média deles. Agora você é um cara casado e você quer manter o seu casamento porque você acha que é a coisa mais linda que pode existir no mundo. E você se envolve com um grupo de pessoas que não são casadas, são infiéis e estão só pela loucura. Não quer dizer que eles vão fazer você trair. O que quer dizer é que eles vão influenciar você a entender que dá pra dar uma saídinha assim no relacionamento que tá tudo certo. Dá pra dar uma erradinha. 100% pra quê? Dá uma relaxada. Entende o que eu tô falando? Não é que as pessoas vão dizer, cara, ou tu faz isso, ou tu tá fora. Não. Só que o padrão delas é outro e você quer ser aceito. Então tu quer ter história pra contar. Sabe quando tu faz parte de um grupo que tu não tem história pra contar? Sei lá, eu gosto de banda de rock e meu amigo de banda de pagode. Daí ele fala de banda de pagode. Bah, cara, pois é, eu não gosto. Eu vou no mínimo tentar descobrir alguma banda pra dizer pra ele. Bah, tu viu aquela banda nova que surgiu de pagode? Só pra ter assunto. Então, se você quer se livrar de um padrão, comece se livrando das pessoas que tem o mesmo padrão que você gostaria de ter. Não quer dizer que você não vai mais conviver. Ah, mas é minha mãe, eu vou matar ela. Não. Tu não vai fazer nada com ela. Só que tu simplesmente vai conversar sobre esses assuntos com as pessoas que tem o resultado que você gostaria de ter. Você vai continuar sendo amigo, indo lá jogar bola, tudo certo. Mas você não vai falar sobre esse assunto que você quer melhorar e essa pessoa leva a sua média pra baixo, tá? Fica a minha dica de hoje, então. Até o vídeo de amanhã e um grande abraço.